Apresentando seu novo parceiro de TI e Telecom em 30 segundos. Algar Telecom. Atendimento especializado em MPE, com estrutura robusta como você nunca viu. 68 anos de mercado, 4 mil colaboradores e 1,3 milhão de clientes em mais de 350 localidades. Os serviços mais inovadores com atendimento próximo, sempre junto. A gente poderia passar horas aqui falando das nossas soluções, mas um bom parceiro é aquele que ajuda a otimizar seu tempo. Saiba o que podemos fazer pelo seu negócio. Fale com Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. Fale com Algar Telecom.